Meu Deus, eu nem devo saber mais gravar vídeo Salve rapaziada, suave, começando mais vídeo então Rapaziada, tô sumido do canal, mano, tô sumido dos vídeos aí Tá bem foda pra eu gravar, mano, tá bem corrido, né? Pra quem tá ligado aí, eu faço faculdade, mano, então tipo, fica bem embaçado de eu gravar vídeo, mano Chega final de semana, às vezes eu só quero andar de bike, não quero ficar muito com compromisso com o vídeo, né? Porque pra ter frequência no canal é foda, mano Mas é isso aí, rapaziada, como vocês viram pelo título aí Vai ter um campeonato nesse final de semana, hoje é dia Preciso ter noção, rapaziada, o campeonato é nesse final de semana Hoje é quinta-feira, dia 19 de maio Vai ser o dia que eu tô postando nesse vídeo Tô fazendo esse vídeo rapidão, só pra dar uma movimentada já no canal, né? Pra quem tá ligado aí, mano, eu postei lá no Instagram também Esse final de semana, dia 21, 22, vai ter um campeonato Paranense de Downhill Aqui em Londrina, né? Na pista do Lambari, a pista que foi o de último vídeo aí Que foi do cronometrado lá Então, rapaziada, vou gravar aí o campeonato e tal Vai ser um rolê bem da hora, tá vindo uma galera doida, mano Tá vindo até o Borba, velho Caraca, vai ser loucura esse campeonato, mano Mas é isso Baiquinha tá no pente aí, como vocês puderam ver Lavadinha e tal Troquei a roda traseira também, mano A roda que tava o Xtreme foi pro saco Tava muito zoado já Aí lancei o DT que eu tinha guardado aqui, que eu falei pra vocês Que eu comprei usado também Tá meio usadinho, mas tá top Tá bem melhor que o Xtreme Ele tá com os adesivos na roda ainda, gurizada Porque eu comprei os adesivos do DT pra botar no ar da frente Pra ficar combinando, né Que eu achei da hora a bike aqui com os adesivos nas rodas Mas tá pra chegar ainda Se não chegar até sexta, né Que é amanhã Eu vou acabar arrancando e rodando com as rodas tudo pretas, né Porque senão fica feio uma roda com adesivo Outra sem, né Vai deixar ali sem nada pra ficar da hora nas fotos aí Mas e isso, gurizada? Não tenho muita coisa pra falar nesse vídeo Vai ser só mais pra dar o motivo aí Porque eu tô bem sumidão do canal Então fica bem corrido, gurizada Manter frequência agora realmente fica complicado Mas eu vou tentar voltar um pouco, né Quero voltar a gravar os vídeos Dei uma descansada aí De bagulho de vídeo, mano Que chega uma hora que Satura, você não sabe mais o que fazer, né Então, gurizada, não esquece de deixar o like no vídeo aí, mano Vamos fortalecer os vídeos de novo Vamos tentar subir de novo, né Isso aqui é só um vídeo rapidão, mano Mas pra avisar vocês só Pra dar uma movimentada no canal, né Só pra ter algum vídeo antes Falando do campeonato E, gurizada, também fiz uma coisa Que vocês andam pedindo pra mim Coloquei o suporte aqui na pala do capacete Tinha uma galera que tava comentando aí Falando, ah, coloca na pala do capacete, né Eu curto mais usar no ângulo do peito, né Que eu uso no colete Mas eu vou deixar no capacete aqui Pra testar, né Porque o público que assiste Quer que filme aqui Então vamos deixar aqui, né Vocês que assistem, né O canal Então vamos deixar aqui Vamos testar aí Aí vocês deixem nos comentários Qual que vocês curtem mais Se é no peito Se é na aba do capacete, né No campeonato eu vou gravar com os dois Vou gravar um pouco aqui Gravar um pouco no colete, né Pra vocês verem qual que preferem, né Muita gente prefere aqui Mas é isso então, gurizada Biking é tudo no jeito Né Fiz tudo que tinha que fazer Troquei roda Também tive que trocar a gancheira Porque a gancheira tinha ido pro pau aqui Tava O câmbio não parava na posição certa E zerou a bike A bike tá limpinha Com serinha na corrente Tá Chique, viu Mas é isso, gurizada Né Acredito que semana que vem Não sei se eu te vou ter tempo Já lance os vídeos do campeonato Aí como que foi, né Vou gravar bastante Tudo isso É que eu tô mais tranquilo de gravar Porque é uma pista que eu já conheço, né Então eu não tenho muito o que aprender da pista, né Lógico Vou treinar do mesmo jeito Só que não aquela coisa na cabeça De nossa, pegar a pista, né Porque a pista eu já tenho já Bem na mão, né Então é isso, mano Então, rapaziada Bora fortalecer os vídeos aí Dá like pra caramba Comentem aí Qual ângulo vocês preferem Que eu deixei o Agopro Que aí no próximo vídeo Eu deixo do ângulo Que vocês mais comentarem aí, beleza Antes de terminar o vídeo, gurizada Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E me segue no Instagram, mano Me segue no Instagram Porque As paradas todas do campeonato Eu vou postar tudo lá antes Do que postar no canal Vídeo da galera descendo Que posição que eu fiquei, né Pra quem não sabe Eu vou correr na sub-30 agora, né Que é a categoria da minha idade Eu tenho 20 anos, então É a categoria pancada, gurizada Então, mano É isso aí Vamos ver o que vai dar nesse rolê Tô com uma esperança boa E vamos acelerar Demorou? É nóis Falou!